Agora você confere as notícias que foram destaque esta semana. Os embarques de café pelo Porto de Santos tiveram desempenho positivo de janeiro a setembro, com alta de 14,9% em comparação ao mesmo período de 2012. Ao todo, foram exportadas quase 17 milhões de sacas de 60 quilos. A quantidade enviada pelo Complexo Santista ao exterior representou 75,8% do que foi escoado pelo Brasil nos nove meses. Já a receita obtida com as vendas nos últimos meses sofreu queda de 14,2%. Nos primeiros nove meses deste ano, foram arrecadados 3,4 bilhões de reais contra os 3,57 bilhões acumulados no ano passado. Os dados integram o balanço do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, divulgados na última quarta-feira. Depois do Porto de Santos, os principais exportadores foram os Complexos do Rio de Janeiro, com 16,9% do total, e de Vitória, de onde saiu, 1,8%. Os custos logísticos voltaram a crescer no Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Instituto de Logística e Supply Chain. A rúbrica representou 11,5% do produto interno bruto no ano passado. 507 bilhões após recuar em 2010 e em 2008. O percentual significa uma volta ao patamar de 2006. Segundo o Instituto, foram três fatores combinados. O aumento de custos, maior movimentação de cargas no país e o produto interno bruto praticamente estagnado nesse período. O transporte foi o que mais pesou no aumento, chegando a 7,1% da composição do custo logístico em proporção ao PIB. É a maior porcentagem desde 2004, quando representava 7,5%. O custo com transporte é composto por itens como o preço do diesel, pedágio e seguro. Na conta dos custos logísticos totais do país, entram também gastos com estoque, armazenagem e administrativos. A América Latina Logística, a LL, uma das concessionárias ferroviárias que operam no Porto de Santos, está aguardando uma autorização da FUNAI para ampliar em 700 mil toneladas a capacidade mensal de transporte de cargas em direção ao caiscentista. Hoje, esse é o único impedimento para dar andamento ao projeto de duplicação do corredor ferroviário que já começou. A LL informa que com o aumento da capacidade de transporte na malha, 37 mil caminhões vão sair das rodovias de acesso ao porto por mês. Das cinco linhas que integram o projeto, duas já foram finalizadas. Uma está em execução e as duas restantes é que aguardam a licença para serem iniciadas. Na última segunda-feira, dia 7, a Brasil Terminal Portuário recebeu a licença do IBAMA para executar a fase 2 da sua unidade na Alemoa. Agora, a empresa pode operar em todo o cais da BTP e no complemento da área do pátio de contêineres. A próxima temporada de cruzeiros no Porto de Santos começa no dia 10 de novembro. 11 dos 16 navios foram considerados em boas condições sanitárias. Receberam nota A às embarcações. Já os navios Aida Cara e Gran Mistral da Íbero foram classificados em boas condições e tiveram nota B. A CODESP acaba de divulgar o novo balanço social da empresa. O Porto de Santos vale mais de um bilhão. O capital passou de 922 milhões para mais de um bilhão de reais.